Nossa vida com Alice em... Mexendo e aprendendo. Vamos aprender a imitar... Ficar feliz! De novo! Vamos aprender a imitar... Ficar bravo! De novo! De novo! Vamos aprender a imitar... Ficar desconfiado. De novo! Vamos aprender a imitar... Ficar sério! De novo! De novo! Vamos aprender a imitar... Vamos aprender a imitar... Ficar triste. De novo! De novo! Vamos aprender a imitar... Ficar envergonhado. Invergonhado. De novo! De novo! Vamos aprender a imitar... Vamos aprender a imitar... Ficar entediado... De novo! De novo! De novo! Nossa vida com Alice! Obrigado.